Filha, você sabe o significado do Natal? Não. Tem, sabe, tem o Natal, que é o nascimento de Jesus, e também tem o Natal de compras, que surge o Papai Noel, entendeu filha? Eu e seu pai esse ano, ou né, também todos os anos, nós não conseguimos te dar um presente bom, que nem todos os pais dão para suas filhas e seus filhos. O que é o Natal? Como eu já te disse, é o nascimento de Jesus, é o dia que os pais se gastam para comprar vários brinquedos, mas o que eu e seu pai podemos dar para você é só o amor e o carinho, nós te amamos, filha. Obrigado.